Mostre também que você coloque a mão na massa. É preferível ser um líder fritas do que um líder cereja de sundae. André, eu não entendi. Líder cereja de sundae. Tá sozinho, tá no topo, é vistoso, brilha, é bonito, é doce, mas é o primeiro a morrer. Sejam fritas. O que é fritas? Tá vendo aqui, ó? Ele é o mais alto de todos, mas ele está no meio de todos. Ele sabe onde está quentinho, onde está salgadinho, apertadinho. E até na hora de morrer, olha aí, ó, todos morrem ao mesmo tempo. Isso é você ser um gerente que está junto com o pessoal.